E aí E aí Enfrenta alguém do seu tamanho e não tem ninguém do meu tamanho ou talvez a gente possa conversar Rino, por que você fez um grupinho? Achei que fosse solitário Meios e fins, Polk Tudo na vida são meios e fins E qual é o fim pra esse meio específico? Liberdade Liberdade real Sem grade Sem Rino Ah, eu sempre gostei do seu... Beleza Rino, vamos resolver isso Não mande um bebê de 8 toneladas fazer o trabalho de um homem Vamos por um fim nisso Ah, Scorpio, te amo, mas você sabe que é grosseiro se intrometer, né? O que você ia fazer se eu não aparecesse? Implorar pra ele desistir? Exatamente Ah, vocês dois parecem marido e mulher Vocês e Octavius, né? Já tem um nome? Os Seis Sombrios E desistir? Exatamente Exatamente O que eu ia fazer Ah, eu não sei qual história é que marido e mulher Deixe Oh,rentino Caralho Seisận Meia azul já dá pesada É, Ticogarga Eu mesmo vou esmagar o inseto A gente podia parar por aqui, sabe? Ponto pra ninguém E deixar seu crânio intacto? Qual seria graça? Vem aqui Eu sou Sabe o que o Octavius vai fazer se souber que você fracassou? Eu fracassei? Você mesmo, seu... Pelo